Tudo bom gente, estou aqui para gravar um vídeo sobre o jogo da galinha Já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho como ative o zanete Então bora lá que hoje a gente vai... É o portal, é o portal É o portal gente, é o portal É o meu portal Então bora lá aqui Não é aqui Não sei se você vai ver se deu o portal aqui Pera aí Pera aí gente, fica ali Pronto gente Agora vamos lá Pera aí 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 Pera aí